Esse calor todo que a gente está sentindo, ele pode resultar em temporais e ventos fortes em Alagoas. O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia, que você acompanha agora com o William Stavares. O IMET renovou mais uma vez o alerta com a possibilidade de chuva em 10 municípios alagoanos. E a gente vai trazer essas cidades a partir de agora. Campestre, Jacuípe, Japaratinga, Jundiá, Maragogi, Matriz de Camaragibe, Novo Lino, Porto Calvo, Porto de Pedras e São Miguel dos Milagres. Este alerta é válido até a sexta-feira. De acordo com o aviso meteorológico, as chuvas podem atingir até 50 milímetros. Já as rajadas de vento podem alcançar até 60 quilômetros por hora. Em caso de alguma ocorrência, a população deve ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros no 193, do Barro Duro, William Stavares.